A presidenta Dilma Rousseff recebeu nesta segunda-feira o primeiro-ministro da Nova Zelândia. No encontro, foram assinados acordos no setor aéreo e para o programa Ciências Sem Fronteiras, que oferece bolsas de estudo para o exterior. Em 10 anos, o comércio entre Brasil e Nova Zelândia quase dobrou, passando de 65 milhões de dólares em 2002 para mais de 125 milhões em 2012. No ano passado, o Brasil exportou mais de 62 milhões de dólares para a Nova Zelândia e importou mais de 63 milhões do país. O principal produto vendido pelo Brasil em 2011 foi o açúcar, que representou 34% das exportações. Máquinas foram os artigos mais comprados pelo nosso país. Elas representaram 40% das importações. E as empresas neozelandesas também têm investido no setor agropecuário brasileiro, nas áreas de melhoramento genético e produção leiteira. O encontro também tratou de temas como a cooperação nas áreas de ciência e tecnologia, educação, cultura, turismo e o programa Ciências Sem Fronteiras. Fizemos, como vocês viram, um acordo com oito universidades da Nova Zelândia, na cooperação, principalmente no amparo do programa Ciências Sem Fronteiras, que para nós é muito importante. A gente sabe que a Nova Zelândia é um destino de estudantes brasileiros. 4 mil estudantes brasileiros estão hoje na Nova Zelândia e vários convênios vêm sendo assinados.